O combate ao coronavírus e os reflexos na economia são preocupações no Parlamento. Na Comissão de Constituição e Justiça, os deputados aprovaram uma proposta que impede o fechamento de estabelecimentos comerciais por causa da pandemia, sem uma reunião prévia com os representantes de empregadores e empregados. Depois da apresentação de um voto vista da deputada Paulinha, alguns parlamentares pediram para analisar a matéria por mais uma semana. Com isso, o relator Coronel Mocelin sugeriu uma solução para agilizar o trâmite do projeto. Eu tinha feito uma relatória aprovando o projeto de lei da Paulinha, né? A da Ana Campagnolo. A Paulinha pediu vista e suprimiu um artigo. Eu poderia então pedir para que seja votado o projeto original, porque daí agilizaria, porque daqui a semana que vem o... Se tu fizer isso, inclusive, vai ser votado antes do voto vista. Pois é, era isso que eu estou pensando, porque semana que vem você vai apresentar um voto voltando o que eu já relatei. Então, eu acredito que só vão perder tempo. Seguindo o regimento, tem precedência o voto do relator Coronel Mocelin e colocamos então em votação os deputados que concordam com o voto do Coronel Mocelin permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Voto contrário da deputada Paulinha. Aprovado o parecer. Também sobre a pandemia, os deputados votaram o projeto que dispensa temporariamente os hospitais que têm contratos com o SUS de apresentar certidões negativas de débitos. O relator da proposta, José Milton Schaeffer, defendeu o texto que foi aprovado na reunião. Nos últimos dias, nós temos visto aí hospitais catarinenses se debaterem com grande dificuldade financeira, principalmente aqueles que estão na linha de frente da Covid, pelo aumento de custos do tratamento que ocorreu, também pelo desabastecimento em termos de medicamentos utilizados com relação a isso. Muitas vezes, inclusive esses hospitais, se descuidando da sua situação fiscal para poder salvar vidas lá na frente. Portanto, eu quero aqui parabenizar o deputado Márcio Machado por essa iniciativa, pedir que ela tenha a máxima celeridade possível aqui na casa, porque ela vai facilitar, sim, não só hospitais, mas também outras instituições que estão na linha de frente da Covid. A CCJ também admitiu uma medida provisória do governo do estado para prorrogar as ações de enfrentamento ao coronavírus. O documento foi enviado para manter as soluções administrativas e burocráticas que já vêm sendo implementadas em Santa Catarina.